Vai dar o que tem, solta a gente aqui agora Vai abrir? Vai abrir? Pode, pode, pode Solta de Bocaiú Como de Bocaiú Deu como demais Tô caindo Duta de Bocaiú Tõe, coze Cê tá fundido Cê tá fundido Vai abrir? Ui, o barul e a água Ei, tê trecu Non, tu sei, o prejolt . . . . . . . . . O bando é grande assim, aí agora, divide em três bando, aí chega três juntos, o bloco todo. Ah, bapaiar, hein? Bapaiar, 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 bapaiar. Bapaiar, bapaiar, bapaiar. Será que não vai voltar pra dentro do outro? Temos três bando? Três bando. Só que estou pegando o lado certo. Ah, não, eu tô daí voltando, hein?